Bom dia, meus amores. Vamos iniciar mais uma aula de alongamento. Começar em pé. Hoje nós vamos ficar livres, tá? Se por acaso você tem uma dificuldade de ficar equilibrado, sozinho, busque uma parede, fique próximo a uma parede, caso você precise dessa ajuda, tá certo? Hoje nós vamos começar. Pés paralelos, apontados para frente. Largura do seu quadril e nós vamos, ó, dobrar as mãozinhas. Dobre. Mantenha ela aqui e vai subindo na altura do seu ombro. Mantenha. Faz uma força para puxar esse dedão aqui, ó, o antebraço. Você quer puxar e mantém. Primeira repetição, eu vou conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E relaxa. Você tem que sentir tudo repuxando e alongando aqui embaixo, tá certo? Se tiver pouco, você faz mais força para esse dedo vir até o antebraço, tá bom? Fez isso uma vez. Descansa e nós vamos fazer mais três vezes. Fica na posição e confere até dez na mente, tá bom? Terminando esse movimento, nós vamos fazer o movimento com um afastamento mais largo das pernas. Além do quadril, um afastamento lateral. Nós vamos inspirar e na saída do ar, a gente roda o tronco e vai descendo, ó, até alcançar o seu limite. Professora, meu, o limite é aqui, pois fique aí. Professora, eu consigo descer mais um tiquinho. Então, desça mais um tiquinho e permaneça. Segura, sente o alongamento e retorna bem macio, com cuidado, sem movimento brusco, para que você não fique tonta ou tonto. Relaxa, inspira e vira para o outro lado para fazer para o outro lado. E segura, sente o alongamento e retorna bem macio, com cuidado, a última que sobe a cabeça. E lembre-se de sempre respeitar o seu limite. Nós vamos fazer isso seis vezes para um lado e seis vezes para o outro. Com todo cuidado, com toda calma, sem levantar de vez, tá certo? E o nosso próximo movimento é encaixar as mãos e apontá-las para fora. Estando nessa execução, a gente vai tentar subir no máximo que nós conseguimos. Se você consegue alinhar o braço com o restante do corpo, perfeito! Se você não consegue, se o ombro limitou, doeu e se você consegue só até aqui, também não tem problema. O movimento é esse, subir até onde você aguenta e descer. Esse movimento você pode fazer doze vezes, certo? E aí a gente parte para o outro movimento, que como eu falei, você vai precisar de uma parede. Você se encosta na parede, ó, que é para ter um apoio. Se tiver bastante independência, faça livre, tá certo? Cruza uma perna por cima da outra. A mão que está do lado da perna que cruzou, você vai segurar, tá? E você vai puxar e vai voltar. Tomando cuidado para não puxar encolhendo os ombros, tá? Mantenha a organização e puxa e volta. E puxa e volta. Terminando um lado, você pode fazer dez vezes. Você vai partir para o outro lado, ó. A mão do lado da perna que está cruzada, você vai segurar no punho e você vai, ó, puxar. Deixa fazer esse arco no corpo e volta. Tudo de maneira bem suave, com cuidado, podendo fazer dez repetições para cada lado. E aí, chega por hoje, né? Espreguiça, dá aquela espreguiçada para o lado, espreguiça para o outro, estica tudo. Joga toda a atenção fora. E um beijo, até a próxima aula.